Durante muito tempo eu tive essa mania de ficar preenchendo todas as notas de cada tempo E eu não tava percebendo que as minhas viradas estavam ficando chatas com isso E aí eu descobri que um dos grandes segredos pra ganhar sonoridades diferentes das minhas viradas É justamente tirando algumas notas Mas antes de eu te passar essa barbadinha aqui Eu quero te avisar que muito em breve vai ser liberado Uma oferta especial do meu método fábrica de viradas Só que somente lá dentro do nosso grupo VIP Então clica no link que tá na bio do meu perfil E já entra no nosso grupo VIP Por exemplo, se tu tá fazendo 4 notas em cada tempo numa virada Semicolcheia Pode tirar a última nota que cai na mão esquerda 1, 2, 3, 4 Pode tirar a segunda nota que também cai na mão esquerda 1, 2, 3, 4 Tu pode tirar a terceira nota e nesse caso tu vai eliminar a mão direita 1, 2, 3, 4 E tu pode tirar a primeira nota que também cai na mão direita 1, 2, 3, 4 Esse conteúdo aqui te ajudou a abrir um pouquinho mais